A Copa do Mundo está rolando E como nós estamos torcendo pelo Brasil Caso o Brasil seja Hexa campeão Nós vamos sortear um Hexabox One S Uhul Mas e se o Brasil perder, alemão? A gente vai sortear um vale compras De 300 reais Ai que loucura E como é que eu faço para participar do Sonho Alemão? É muito fácil, é fácil demais Basta seguir nosso Instagram Ou curtir nossa página no Facebook Tranquilinho, curte e segue O sorteio vai ser realizado dia 17 de julho É isso aí, logo após o término da Copa Então fique ligado na Copa do Mundo E também nas nossas redes sociais Para você não perder essa oportunidade Hexacional